A quadra poliesportiva de Guidoval, da manhã do último domingo, foi palco para o segundo torneio de tiros com armas de pressão. Os quase 40 inscritos mostraram suas habilidades na mira do alvo. A primeira coisa para a policial estudante é aproveitar a comunicação, mas não é necessário o retiro desse lado muito específico, pois é um atendimento de uso no restrito, principalmente por ser uma questão de segurança. As pontas do pessoal, a legenda da nossa foca, o lugar de uma controlação, o lugar de uma controlação, é um atendimento de um atendimento. Anderson ressaltou a importância de esclarecer a existência de armas com registro e a sem registro. A link no meu atento é o R65, o EF2S, e o link vem, as características comprimidas entre as categorias. A nova seção controladas e os números distintos, né? Essas categorias de número que a gente tem usado, que as principais que são categorias foram comprimidas, não necessitam o processo de pad de registro. A partir do momento que você... A primeira letra, a primeira letra, a segunda 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 letra. Beleza, então vamos em siglação. Vamos. Primeira coisa, a primeira letra, a segunda letra. E aí? Para ele quebrar, não. Você vai quebrar o quadro, não é? Segura o quadro, não é? Não está só mesmo, não está. A segunda letra. A segunda letra, 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 a segunda letra. Nas categorias do torneio, quatro eram masculinas e uma feminina. Para os três primeiros colocados de cada classe, medalhas. Além disso, o campeão de cada grupo disputaria o desafio final. Troféus e quantias em dinheiro era o prêmio para os grandes vencedores. A presença de clubes foi destaque no evento, o que contribuiu para a participação de pessoas da região e de outros estados, como do Rio de Janeiro. José Luiz Nogueira é do Rio. Ele é fundador do site Fórum das Armas. A página foi uma das principais fontes de divulgação do torneio. O organizador do torneio, Silvio Bousada, explicou o motivo da realização do evento pela segunda vez na cidade. Desculpe, no documento de Vitória. os campeonatos, o campeonato brasileiro de direitos online, que é uma nova modalidade, então a gente perceba. E os amigos gostam, eles são sempre sonhados por ti. Então, o Pedro Valdez, que é o topo aqui, e eu digo que eu acho que ele vai ter uma questão sempre aqui para reunir as pessoas e para trazer novos adeptos para o esporte.